Resolvi customizar, gente, essas touquinhas, ó, tá do outro lado, aí eu fiz nessa, eu fiz assim, coloquei essas pedrarias aqui, ó, fiz esse arranjo aqui, ficou parecendo uma borboletinha, e aí, de lado aqui, eu coloquei essa florzinha, coloquei essas pedrinhas aqui, essa daqui, eu coloquei aqui também, ó, fiz um pouco diferente dessa daqui, ó, ó, você vê, fica bem bonitinho, eu vi na, na revista da Shopee, uma, uma, uma touca de lã, assim, toda trabalhada, sabe, e eu até fiz o pedido, eram três toucas, só que a Shopee mandou essas aqui, mandou duas toucas de lã sem nada e uma preta, mandou três, realmente, mais um, é, uma preta, né, duas marrom e uma preta, e aí, é, veio, veio pura sem, sem, sem nada, sem bordado, sem nada, e a outra era toda bordada de pedraria, né, que nem eu fiz com essa aqui, ó, e tô mostrando pra você agora, porque o celular tava, 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 tava ouvindo a pregação de, do, do missionário, a, é, Tony Allison, e aí eu não podia desligar, porque eu tava precisando de ouvir a palavra de Deus, aí, gente, eu tô pensando em colocar, comprar um lacinho bem bonitinho, e colocar aqui em cima, ó, eu achei um lacinho, é, e um, um lacinho, e uma presilhinha, mas eu achei muito caro, eles estavam pedindo 11 reais, aí eu falei, pensei comigo, não vale a pena, dá 11 reais, apenas num lacinho, e numa, só porque tem uma presilhinha no meio, é 11 reais, ainda, perguntei, o dono do mercado, né, que lá vende de tudo, se, se era por causa da, da presilha, ainda teve coragem de falar que era por causa da presilha, e aí eu falei, ah não, 11 reais é muito caro, aí eu vou ver se eu acho o lacinho puro pra mim colocar aqui, ó, porque a de lá da chupi tem as pedrarias aqui, e aqui perto, assim, tem um lacinho, e aí eu quero comprar o lacinho pra colocar nessa, e outro lacinho pra colocar nessa, que essa daqui vai pro rio, pra minha madrinha, aí eu achei essas florzinhas também, e preguei aí, ó, que, olha que coisinha mais maravilhosa, ó, ó, é muito simples, gente, de fazer com a cola, não pode ser colar quente, eu fiz com essa cola aqui, ó, com essa cola aqui, essa cola cola o dedo da gente tudo, mas aí só sai com água morna, então, aí eu coloquei, primeiro eu coloquei a pedrinha, né, em formato de coração, depois coloquei essas três aqui de um lado, essas outras três de outro, e aí eu vim com essa daqui, colei aqui, e coloquei essa pedra maiorzinha aqui, e aqui, inclusive ficou parecendo até uma borboletinha, né, aqui a cabecinha da borboleta, aqui o corpinho da borboleta, e aqui a, 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 o traseirinho da borboletinha, e aí eu achei muito legal essa decoraçãozinha aqui, ó, que é bom que a gente, que é uma terapia pra gente, né, e aí eu, eu quis, né, acrescentar essas, essas florzinhas, porque lá no, na, na, lá na da Chopi tem bastante coisinha, sabe, tem muitas pedrarias, lacinho e tudo, florzinha, então eu quis fazer, só que nessa daqui eu não coloquei, não, essa aqui é minha, eu não coloquei porque não tinha mais, se tivesse eu colocaria, que eu achei bem bonitinha, e aí eu fiz o corpinho da borboleta, né, fiz o corpinho da borboleta aqui, fiz as duas perninhas, aqui as asinhas, e aqui o, a, a frente, né, a cabecinha da borboleta, aqui o corpo, aqui a parte traseira da borboletinha, e aqui eu fiz tipo, tipo uma florzinha aqui, com esse aqui, ó, e aí eu quis fazer a outra bem, em bastante pedraria aí, ó, como é que ficou bonitinho, ó, não tem segredo nenhum, você, 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 você faz, primeiro você faz o corpinho da borboleta, tá bom? Primeiro você faz o corpinho da borboleta, as perninhas, depois as asinhas, e aí você vai colocando pedraria, o tanto que você tiver, quanto mais você tiver pra colocar, vai ficar muito bonita, viu, que a de lá da choupinha era bem cheia de pedraria, e aí eu fiz essas duas aqui, ó, essa aqui é minha, não coloquei florzinha na minha, porque não achei florzinha mais, eu só achei duas, aí eu coloquei na que vai pra o rio, né, pra minha madrinha Maria, ainda vou ver se eu compro um lacinho pra me colocar aqui, ó, porque as que eu pedi na choupinha tinha um lacinho aqui, né, bem nesse lateral aqui, as pedrarias todas nessa dobra, e aqui tinha um lacinho, né, aí eu vou comprar o lacinho ainda pra colar aqui, e outro lacinho pra pôr nessa, aí quando a gente for pra igreja, a gente ia com uma touquinha bem decoradinha, bem bonitinha. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, tá? Me ajuda aí, pessoal, que eu tô precisando muito, né, de receber o primeiro pagamento do YouTube, e eu vou agradecer muito vocês, e quando eu tiver recebendo dia do YouTube, eu vou até fazer sorteio pra presentear os meus seguidores, tá bom? Espero que vocês gostem, inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like, um tchau, tchau, um beijo no coração de cada um de vocês, tchau. Vou mostrar aqui mais. Tchau, tchau.